E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar você como sair da versão beta do iOS e ir para a versão oficial, a versão final do iOS. Muita gente instala o beta porque quer ficar por dentro das novidades antes de todo mundo. E agora então, quer sair do beta, quer aproveitar a versão oficial do iOS. Então, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer isso, é um passo a passo muito simples. Se você quer aprender, continua assistindo esse vídeo. Só que antes disso eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Clica no botãozinho vermelho aí, abaixo desse vídeo. E claro, também deixa o seu like que é muito importante a sua curtida porque assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é bacana e espalha ele para muito mais gente. Se você está vendo esse vídeo aí no futuro, com certeza o iOS 16 já foi disponibilizado aí para todo mundo. Porém, esse tutorial ele vale para qualquer versão do iOS, tá? Se você quer sair de uma versão beta e ir para uma versão final, fica tranquilo que esse vídeo aqui não serve apenas para o iOS 16. Ele serve para qualquer tipo de versão do sistema operacional para você sair do beta para a versão oficial. Faça parte do nosso grupo no Telegram. Nós temos uma comunidade agora exclusiva e de graça, totalmente de graça. Pode ficar tranquilo para quem quer não perder mais nenhuma novidade relacionada ao mundo Apple. Por lá, eu estou trazendo os vídeos novos aqui do canal. Estou trazendo em primeira mão, via áudio ou via texto, as novidades. Assim que sair uma novidade aí do iOS e do iPhone, eu já trago lá no grupo também. E em breve, ofertas de produtos no precinho para você. Então, não perde, faça parte da nossa comunidade lá no Telegram, no t.me barra domine seu iPhone. A nossa comunidade não para de crescer e eu te espero. Muito que bem, para você sair então da versão aí beta do iOS para a versão final é muito simples. É um único passo e é super fácil de fazer. Vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é abrir os ajustes do iPhone. E na busca dos ajustes, você vai colocar a palavrinha VPN. Aí você vai ver essa opção aí, gerenciamento de VPN e dispositivo. Clica nela. Daí você vai ver aí embaixo o nomezinho perfil de configuração. Você está vendo aí, iOS 16 Beta Software Profile. Eu estou nesse beta e muita gente que está assistindo esse vídeo também está porque quer ficar sempre conferindo as novidades antes de todo mundo. E se você quer sair, você clica nessa opção aí do perfil de configuração. E você vai abrir esta tela e vai ver aí embaixo, remover perfil. Você dá um clique aí nessa opção e pronto. Você vai sair da versão beta. Você não vai ser mais um testador beta do iOS. E vai poder então aguardar somente pelas versões oficiais do iOS. Gostou desse tutorial? Se você curtiu, se eu te ensinei bem, se isso serviu para você. Então deixa uma curtida, deixa um comentário aí com um joinha para eu saber que esse tutorial te ajudou a resolver a sua bronca aí para sair de um testador beta para a versão oficial do iOS. Bem bonitos, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.